Fala galera, beleza? Então mano, lembra como é muito chato Quando você vai lá Ah, vou tirar um BVP Daí o... bate em você De 837 km Daí você pensa, ó meu Deus Por que será que eu apanhei tão longe? Ping! E todo mundo sabe Que todo brasileiro joga tipo a 300 de ping No high pixel, então eu trouxe a solução É isso Música de solução Então é o seguinte mano, ó ó ó Eu vou mostrar bem rapidinho E eu já falo um pouquinho mais pra vocês Que vocês tão curiosos que eu não sei né mano Vocês viram a tampa, bati minha mão e é isso mano Editor! Nossa que amor chique editor Tá, o editor bota aí um zumzão no bagulho Top mano e bora Ó ó ó ó Tris Então mano, bora pro anúncio aí Que nós já negoço, tá bom? Beleza mano, tamo de volta aqui E rapidão antes de mostrar pra vocês E aí feito esse pinguezinho fofo mano É o seguinte mano Deixa o like nesse vídeo Se esse vídeo bater 500 likes no primeiro dia aqui É ultra fácil, sem maldade É mais fácil que respirar mano E se eles conseguem suavão mano Vai ter vídeo amanhã E por assim vai Então todo dia que o vídeo tiver 500 likes no primeiro dia É muito fácil, de verdade mesmo Vai ter vídeo no outro dia E assim vai Pra ter vídeo quase todo dia E se não todo dia mano Porque eu quero com... Que isso mano Quero começar... Quero começar a votar Veja todo dia Então só depende de vocês Deixa o like aí Se você não é inscrito Se inscreve Se torna membro se possível Me segue nas redes sociais E se você já é inscrito mano Manda o canal pro amigo Por que não? Ele não vai te odiar Porque você mandou um canal né mano Então manda aí pra ele Já mandou pra eu Manda pra 200 mano É isso Agora bora botar O pingue em prática Ah e antes de tudo Esse cara é meio baixo né Sei lá mano Tá tá era só isso Bora Ó logo de cara mano Eu vou... Nossa 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 Pera deixa eu ver se tá gravando a minha voz Ah tá gravando Mas então Ó Eu vou mostrar bem rapidão pra vocês Por que teu pingue baixo é bom mano Ó Pra fazer a ponte mano É dois palitos Saca só Não não Pera Não valeu Não valeu Corta 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 Editor Corta Não deixa ninguém ver Corta Nossa galera Chegamos agora aqui Mentira 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 Ó não Agora vai Agora vai Eu tropecei aquela hora Eu tropecei Por isso que aconteceu Ó Ah você acha Eu me matei pra fazer isso daqui Olha Aí é bem melhor né Querem pro rosa ou pro vermelho Vamos pro vermelho né Melhor Ó pra vocês hein Tá Deixa eu fazer isso Eu já volto Calma Ó Ó É o seguinte Mano Nós vai matar o azul É isso E a gente vai provar Que a gente vai matar ele Sabe por quê Por que a nossa pingue Tá tão fofa Mano Que quando eu chegar nele Ele não vai nem rir Pingue Agora foi Ó meu Deus Eu tô indo na ilha do azul E ele tá com muito medo Nossa O que será que ele vai fazer Ó Ó Ó como vem Ó como vem Ó como vem Vem azul Vem Mentira Pingue Ó o nome dele Pingue Pingue Eita Pingue Já vai azul Já vai Acabou a mamata Cadê Ó Ó Pingue Falta pouco Cara Ele vai renascer Não Não vai Tá Beleza Beleza Já matamos o azul Agora tem o verde O verde é bom O verde inteiro Se não te dá uma matadinha Bora lá Se eu morrer Sem destruir a cama do verde Mano Eu Nossa Eu deleto todos os vídeos do meu canal Não Não Consegui Consegui Ó o combo do Ping Ó o combo do Ping O cara tá lagado O cara tá lagado Ai meu O cara tá lagado Mas conseguimos Tem que comemorar né Vai música vai Tá O verde já foi Tem o rosa ali ó O rosa ali é uma boa hein O rosa me viu Não Beleza Tá isso foi fácil Isso foi extremamente fácil Ué O que ele tá fazendo Será que ele não percebeu Opa Opa Que que foi isso mano Ode Oda Exatamente O planeta Tem um cara invisível Indo pra nossa ilha mano Tem um cara invisível Indo morrer pra gente Quer dizer né Ah não Você não fez isso Branco Tô muito bravo Ele destruiu minha cama Não Vem cá Vem cá Vem cá Branco Vem cá Vem cá Ele tá vindo mesmo Cadê você Eu tô com medo Que medo que Eu vou usar o meu ping Contra ele Cês vão ver Em qualquer momento Em 3 2 1 Agora Aí veio Não falei Vou comprar também Mais bloco E uma bola de fogo Sobre a bola de fogo Se eu fingir que vou pra cá Pra ele aparecer Eu toco a bola aqui Não 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 Vai amarelo Uhul Tô torcendo pra você Me vinga Uhul Puta merda Perdemos Vamos pra outra Não aconteceu nada Não aconteceu nada O ping dele era melhor Eu trouxe o Paulo aqui galera E o mano O Paulo tem mod de ver ping no tab Que eu tô sem agora Paulo Paulo Fala pra eles Quantos ping eu tô ali no tab Porque nem eu sei Mano 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 Como que cê tá com 15 15 velho Tá 15 15 15 Tá mano Mano Eu vou te contar o meu segredo Eu falo Ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem Dá uma espada aí Poder da mente Bora meu parceiro Os índios de pingona Meu Deus Você me travou velho É isso mano Ai eu caí Não Não cai não Deve Ai eu caí Eu caí de verdade Paulo Mata ele com 10 de pingue Morri velho Nossa Nossa Ah eu fiquei triste que a gente morreu Não queria Eu queria ganhar Ah nós vai ganhar agora Paulo Meu Deus Eu tô com o negócio da TNT Ó Você viu o meu vídeo da TNT Eu não chegou a ver Não né Não Faz o seguinte então Toma Faz a ponte e se mata Faz a ponte reta 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 Literalmente reta e se mata Velho Ah ele sabe Ele tá quebrando Era essa a ideia Quando ele veste A gente quebrava Ah fi Onde é que é a TNT Toma Ó saca só Ah agora entendi Mas a TNT dá pra pular? Ah 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 Será que dá? Não Tem que atender as duas Tem que atender as duas Tem Ah tá Tem Atende a outra Boa Vamos ver Vai Stage Mano 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 Respeita Respeita Caiu Ah 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 Eu ativei Vai Comba 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 PVP Vai Vai Luiz Vai Luiz 5 de pingona 5 de pingona Ah velho Os dois mataram velho Mas um tá com pouca vida Mano Mano Luiz 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 Nossa mano Paulo Eu vou te mandar Na real Esses cara Vai levar um combo legal Ó ó ó O cara tá com 400 e 300 Mano Você tem a vantagem De um ping mano Que não é mais bora Já foi Ó como vai Ó como vai O ping Top Ó ó ó Fala Fala Luiz Eu tô comando o cara Eu tô comando o cara Mano Mata ele na mão Mata ele na mão Tá velho Uuuu Ah é o cara de trás Luiz Vai na mão Vai na mão Vai Tá bom então Eu tô sem textura de fogo Vai no machado Eu tô bravo Eu também velho Uuuu Eu tenho que botar uma textura Calma aí Calma aí Eu troquei de textura Vem cá Eu coloquei uma textura aleatória Que eu tenho aqui Não peçam galera Porque eu não sei qual que é Mano Mano O cara viu Nossa Ficou tão em choque Que ele quitou da partida Mentira Sério Sério Olha o chat Ele se matou Eita De onde tu levou no hit Olha o cara de foça Vem 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 pro combo da Giraia Vai na mão Vai na mão Na mão Os cara tá de skin parecida Ah não Ah não Ah não Os cara tá querendo perder pra gente Não, não, não Para, para, para Só pelo meme Barra ping Oh 20ms 20ms Ainda tá bom Eu pensava que o rolê só funcionava no lobby Mas funciona em tudo Já te dropei velho Madeira aí Paulo, Paulo, Paulo Saca só Essa tática que eu chamo de Matando bobos Vale ovo Vale ovo Vale ovo Vale ovo Vale tudo Vale matar eles Ah então Bora Bo Ai Esses caras Esses caras Tá achando que Mano Tá achando que é o game Nossa 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 Paulo Eu negociei o parkour dele Véi O outro já tá correndo aqui Mano O cara já tá aqui Tá achando que É maratona Véio Morri Aí Eu morri Vai Paulo Vai Paulo Vai Paulo Vai Paulo Você vai ganhar? Eu acho Mano Confia mano Vai Paulo Confia no combo da Gerai 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 Confia Vai Paulo O Paulo tá 300 ping Poderes dos 300 ping Oh meu Deus Oh meu Deus Debs 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 Vai 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 Ô você tá vendo o vídeo até aqui Mano Quer deixar seu like aí Mano Aí galera É o seguinte mano Vocês perceberam que Na metade do vídeo pra cá Eu trouxe o Paulo E fiquei tipo Fazendo uns bagulhos mais diferentes Mas ainda mostrei o bagulho do ping né É porque é o seguinte Vocês tão ligados Que eu tô querendo trazer uma série Meio que zoando Tipo no Survivor e tal Com o Paulo e com o Maurício E vocês não conhecem o Paulo Que eu só trago o Maurício nos vídeos Então mano Aí esse foi o Paulo Pra vocês conhecerem mano Daí em breve a série Deixa o like aí mano Pra ajudar E galera O vídeo tá ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem um comentário mano Comentem Comentem batata Se vocês quiserem Comentem batata mano É isso Dá o like se você viu o vídeo até agora Manda pra algum amigo Se você é muito top E se você é a pessoa mais fofa do mundo mano Entra no meu Discord Que tá aqui na descrição É nóis Falou E oba Faz oba Paulo Oba Oba Tchau 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 Tchau